Salve salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui, certo? Naquele meu deilão rapaziada, no começo do vídeo eu vou pedir muita ajuda de vocês, tá ligado? Pra tá deixando o likezão no vídeo aí pra nós, se inscrever no canal e quando se inscrever não esquece, ativa o sino de notificação Pra tá recebendo todos os vídeos que eu vou tá enviando pra vocês toda terça, quinta e sábado, beleza? Sempre às 11 horas da manhã, rapaziada, esse GTA montou logo aqui do Fireplace, beleza? Tá muito leve, tá pesando apenas CMB rapaziada, os créditos dele vai tá na descrição do vídeo E o vídeo de hoje vai ser sem enrolação, beleza? Então vamos aqui pegar logo essa risquinha rapaziada, é só arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Dessa forma aqui, tá ligado? E vem aqui ó, em mudar personagem, tá ligado? Na detrante vai ter essa risquinha aqui que nós estamos, tá ligado? Na Messi vai ter o corintiano Ó, a cara do crime, fitão, o neguinho fala E tem esse malucão aqui rapaziada Que eu não achei muito da hora essa risquinha aqui, tá ligado? Que a camisa mano, ó, roxa Todo estranhando rapaziada Mas suave mano, o que importa aqui é só as motos pra nós Se ligou? E o GTA é o MotoVlog E o GTA tá contendo apenas 3 skins E eu acho que 2 carros, mano Modificado, beleza? Então é isso aí Pra pôr em primeira pessoa rapaziada É muito fácil, girou na loja que o trocou de arma Tá ligado? Ou senão você coloca os dois dedos no meio da tela e arrasta pra fora Vai tá selecionando a primeira pessoa, beleza? Então já tamo aqui ó De CB Twister naquele jeitão Só vamos, fi Tô postando um videozinho aqui hoje Acho que hoje é sábado mano Não sei se é sábado que eu tô postando esse vídeo Vai depender aí, tá ligado? Que eu acho que já tem um vídeo feito aqui pra postar pra quinta E isso se eu postar, tá ligado? Por conta dos estudos rapaziada Tô fazendo muita atividade pivete Comenta aí se vocês também estão fazendo várias atividades rapaziada Eu mesmo todo dia todo, fi Esse, ó Hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo Esse vídeo aqui tá sendo gravado quarta-feira pra postar sábado eu acho Hoje mesmo pivete Acordei oito horas da manhã, tá ligado? E já fui como? Logo de cara, fi Nem escovei os dentes nem nada Já fui logo pegando logo os cadernos Pra tentar adiantar meu lado pivete, se ligou? E só fui terminar oito horas Rapaziada, vamos tá pegando aqui as outras motos Só você vir ver que o seletor, beleza? Aí na BF400 vai ter essa CBR600 aqui, ó Ela tá modificada e tá muito braba, família Todas as motos estão contendo um ronco, tá ligado? Naqueles piques pra você tá dando aquele jetzão Na madrugada aí na sua rua, tá ligado? Chaveando tudo, rapaziada Aqui na FruV vai ter essa R1200, beleza rapaziada? A bolha dela, mano, não está bugada É a cor, tá ligado? Que você escolhe Aqui nesse caso aqui tá roxo, mano Tá vendo aí, ó? A bolha tá roxa Mas você pode botar branca, preta, azul Tá ligado? Até uma cor que não existe aí, ó Vamos lá, rapaziada Na FCR vai ter essa XJ6 aqui Que vocês já estão cansados de ver, tá ligado? Mais suave Não vou mostrar aqui os detalhes dela Que você já tá ligado como é que é, né? Na NRG vai ter essa roneteira aqui, rapaziada Que tá solcando A bichona em si Quando tá original já faz barulho Então com esse escapamento aqui Ave Maria, pivete O bagulho vai tá estralando aí O vizinho vai logo como? Ligar pra polícia, mano Corre que tem um maluco aqui na rua Fazendo barulho, fi Tá ligado, rapaziada? Na Sancha CB Twist E na Weifaria vai ter a Titã 150, tá ligado? Ou é fã 150 Alguma coisa do tipo Rapaziada, essa aqui é do Uber Eats, tá ligado? Vamos tá fazendo aquelas entreguinhas com braba Só bora, fi Só vamos multar nela aqui, ó Passou porque era mola Tá ligado? Respeitou ali o bagulho Pro pedestre passar e é grau, mano Maior da marcha em cima de marcha, meu pivete Vamos que vamos Só enrolar o cabo aqui Eu dou aquela esticadinha Puxando o grau Veio, fi Toma Tá ligado, meu pivete? É o seguinte, rapaziada Se querem baixar esse GTA, ó Muito fácil Vai lá nos comentários Tá ligado? E já com Primeiro comentário já vai tá lá Os dois APK, tá ligado? APK normal APK 7.0 E vai ter as três datas, né, mano? Que desse GTA aqui Que é a Datamali Adreno Power VR, beleza? Se você não sabe qual é a sua GPU Ou não sabe qual é a... Como é que é, velho? O APK que você tem que baixar É só você ir lá na descrição do vídeo Primeiro link da descrição Vai ter um tutorial meu Ensinando passo a passo, beleza? De como você vai tá instalando esse GTA no seu celular Morou, rapaziada? Então é isso aí, ó Vamos tá dando só um grauzinho aqui com ela Só pra mostrar como é que tá E já vamos parar aqui também Pra tá me trocando de moto, fi Vamos pegar a próxima moto aqui, ó Que é a... Deixa eu ver A R1200, mano Vamos pegar essa R1200 aqui, ó Vou mostrar também a bolha pra vocês Naquela hora tava roxa, né? Agora já tá azul Tá vendo, pivete? É você que escolhe o bagulho aqui, ó Então chama no grau, fim, ó Já imaginou, rapaziada? É você aí com a moto do seu sonho Andando na quebrada Só chamando no grauzinho Os caras que desacreditou de tu Aí, ó Você passa como? Naqueles piques, toma, fim Só mandando um grauzão e macho em cima de macho, tá ligado? E eles como? Parasitando e te olhando, fi É isso aí, meu pivete Bora meter macho nos trampos Que indica que não vai conseguir, beleza, rapaziada? Já vamos parar aqui também, ó Já vamos logo pegar como? A roneteira, pique Pivete, vamos pegar logo aqui a roneteira aqui Solcando que eu tô doido pra andar com essa moto, rapaziada Essa aqui tem cara que... Ó o barulho, é um família, meu Deus do céu, pivete É que vocês não tá escutando Mas a moto tá fazendo um barulho Mano, não dá pra me pôr aí na... Na... No vídeo, tá ligado? De dar até dar Porém, fica muito ruim, rapaziada Pra tá gravando com fone, beleza? Quem grava vídeo aí entende Sabe como é que é o bagulho Entendeu? Ó o cara... Ô, véi, na moral, pivete Deixa eu desativar aqui o bagulho, ó Aí já tá tudo light, mano Esses caras, mesmo assim, esses NPCs Ficam atrapalhando os outros, mano É mole? Vamos entrar aqui em contramão mesmo Vamos tá dando aquela esticadinha, ó Isso aí é louco, fio Ó a moto não como Cortando de giro e eu como Não, chama no grau, fio Ó o rocão Ó a curva, rapaziada Toma Tá ligado, meu pivete Insanidade, rapaziada Já vamos como? Tocar a moto aqui, ó Porque essa moto aqui é dos mandraki, tá ligado? É roubada, mano Os moleque já, como Deschavou a moto toda Já arrancou a placa Entendeu? Então vamos esconder aqui na mata, pivete Não conta nada pra ninguém, não Aí você tá viajando, hein Então é isso aí, rapaziada Não vou mostrar todas as motos aí pra vocês, beleza? Andando em primeira pessoa Ó, como é que a bicha não tá, rapaziada Cê é louco, fio Pega Não vou mostrar todas as motos aí em primeira pessoa, beleza? Mas eu vou tá mostrando aqui as que tem, beleza? CBR R1200 AXJ6 Ronet Bora ver aqui CB Twister E Avan 150 Beleza, rapaziada? Então são essas motos que estão tendo aí no GTA E os carros modificados, rapaziada Só vai ter Só vai ter apenas dois carros modificados, rapaziada Nesse GTA, beleza? Então é isso aí, ó Vamos tá passando aqui bem rapidinho Ó, já passou um ali abatido Entendeu? E o próximo carro, rapaziada Vai passar aqui daqui a pouco também, mano Pera aí Que eu vou chegar lá, meu pivete Espera, espera Que se você quiser Tem que ver, mano Tem que ver aqui Pera aí Que ele tá aqui, ó Eu tô falando coisa por coisa aqui Pra manter você no vídeo Pera aí, pivete Aproveita aí, mano Já comenta, recheque Quero meu salve Que eu vou estar me dando salvezão pro senhor No próximo vídeo, beleza? Se liga, pivete É que o carro aqui, ó Braba, hein, rapaziada? Então é isso aí, ó O GTA basicamente é isso Se você gostou Não esqueça Deixa seu likezão aí, beleza? Clica no botão de gostei Inscreva-se no canal Botão vermelho aí, rapaziada Que tá logo abaixo Enquanto se inscrever Ativa o sininho de notificações, mano Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui É nóis